Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês um desafio, uma coisa muito louca aqui no The Sims que eu nunca imaginei fazer. Mas antes de explicar pra vocês, eu já peço pra vocês deixarem o seu joinha, que o joinha de vocês é sempre muito importante. Se vocês querem mais esses desafios assim, merabolantes aqui no canal, deixa o seu like. Caso você caiu aqui de paraquedas, eu convido você a se inscrever no canal e fazer parte da galera. E também me sigam nas redes sociais, que é muito importante, tá aqui embaixo na descrição. Bom gente, o desafio consistia em fazer uma casa 5x5 no The Sims, ou seja, ela tinha que ser minúscula, né? Uma casa que não cabe nada praticamente. Gente, sério, é muito pequena. Eu juro pra vocês que eu demorei mais tempo pra construir essa casa do que eu demoro pra construir uma mansão. Porque tem que pensar muito e é muito complicado. A casa em si, ela tem que ter 5x5, mas o quintal você pode fazer o que você quiser. Então a casa ela ficou grande, mas vocês vão ver que a casa em si, a casa, casa, casa onde tem vaso sanitário, cozinha, ficou 5x5. Porque o desafio ele fala que você tem que colocar a cama, o banheiro, tudo num espaço 5x5. E o quintal você pode colocar a piscina, você pode fazer o que você quiser. Gente, eu demorei tanto pra construir essa casa, tanto? Eu quero ver aí quem já fez esse desafio. Me digam aqui nos comentários quem já fez, se vocês conseguiram. Eu acho que eu me saí muito bem no desafio dessa parte. Fiz uma casa bem bonitinha, eu caprichei bastante. Mas gente, eu demorei... Eu juro pra vocês que eu demorei quase a manhã inteira pra construir essa casa. Porque, gente, muito complicado. Sério, eu tô rindo de nervoso. Porque eu demorei muito, não imaginei. Eu pensei, ah, casa 5x5 eu construo rapidinho, né? Mas não, galera, demorou. E o desafio também, ele fala que os móveis tem que estar funcionando. Não adianta você usar aí o Move Objects pra colocar os objetos em qualquer lugar. Se o Sim não consegue usar os móveis, não. Ele tem que estar funcionando. Eu usei alguns conteúdos personalizados porque... Ah, como a casa já é pequena, eu tinha que dar o ar da graça de usar alguns conteúdos personalizados, não é mesmo? E eu fiz um quintal bem bonito também, porque eu acho que se eu deixasse só a casa ia ficar uma coisa meio feia. Então eu coloquei uma piscina, eu coloquei ali um carro de mentirinha, vocês vão ver depois. Então eu acho que a casa ficou bem legal. E, gente, sério, que desafio maluco. Se vocês têm mais algum tipo de desafio que vocês querem que eu faça, me deixem aqui nos comentários. Eu adorei fazer esse desafio, eu achei muito divertido. E é isso, eu vou deixar vocês aí com a construção da casa. Eu espero que vocês gostem. Eu achei que ela ficou simples, mas que ela ficou bem bonita. Gente, eu adorei a casa. Não deu ali pra fazer escritório, mas eu coloquei ali um notebook de mentira. A gente usa a imaginação, né? Mas é isso, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, como eu disse pra vocês. Se inscreverem no canal, caso vocês sejam novos por aqui, né? E é isso aí, fiquem com a construção da casa. Um beijão e eu fui! E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E é isso aí, fiquem com a construção da casa. E 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 aí, fiquem com a construção da casa.